O clima de sonhos se espalha no ar A gente já sente chegando o Natal É tempo de amor, todo mundo é igual Os conhecidos irão se falar Quem for criança vai e olha pro céu O céu do pedido é o melhor Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz de toda essa magia Eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia E a gente é capaz de espalhar alegria O que você quiser dizer e falar O que você quer dizer e falar Que o Natal comece no seu coração, deseja a todos sem ter distinção, amanhã no fim um abraço de flor, o melhor presente é sempre o amor. Se a gente é capaz de espalhar a lei, se a gente é capaz de toda essa noite, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que o Natal todo dia. A gente é capaz de fazer com que o Natal todo dia.